A porta aberta do samba entrar A porta aberta do samba entrar A porta aberta do samba entrar E hoje estamos aqui pra celebrar o Dia Municipal do Samba Aqui em São Luís do Maranhão Aqui com Selma, Ana Tereza e com vários bambas Estaremos aqui na TT Mirante a partir das 7h30 Liga TV, gente Vem celebrar o samba com a gente A porta aberta pro samba entrar 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 A porta aberta pro samba entrar